Olá! Sejam todos muito bem vindos ao canal Bionatural. Eu sou Daniel Viegas trazendo mais um vídeo para vocês. Então, hoje eu vou mostrar um pouco de como eu faço o enraizamento dos cladoides que eu boto para produzir aqui. Eu vou usar aquele meu balde velho de guerra. No balde eu já adicionei 600 ml de água e eu vou utilizar novamente o nosso, deixa eu focar aqui para vocês, forte enraizador. Já utilizei em outros vídeos, em outras culturas e vou voltar a utilizar ele, tá ok? Então para 600 ml a gente vai deixar 10 minutos o cladoide de molho em um vidrinho de 60 ml, ok? A gente vai agitar um pouco e vamos colocar. Aqui eu vou estar colocando uma vermelha colombiana, uma colombiana 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 vou voltar daqui 10 minutos, então se passar dos 10 minutos eu já adicionei os outros cladóides que eu queria ter adicionado, lembrando que eu tô seguindo tá pessoal, as indicações da empresa da Forte Jardins, do Forte enraizador que eu tô utilizando, então a indicação é 600 ml de água, um vidrinho de 60 ml para estacas, como o cladóide é um tipo de estaca, então eu tô utilizando a recomendação deles, passados os 10 minutos é só tirar e fazer o plantio, ah não, é só tirar aguardar secar naturalmente, tá, e fazer o plantio, então eu vou colocar os nossos cladóides para secar naturalmente e depois fazer o plantio dele normalmente, eu espero que todos tenham gostado desse vídeo, quem gostou deixa um like, compartilha e assistam os nossos vídeos, obrigado! Tchau! Tchau!